Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem? Eu nunca duvidei, esse é quem? Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem? Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem? Eu nunca duvidei, esse é quem? Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão Esse é meu Deus, esse é meu Deus Incomparável, 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 incomparável Só tu és, só tu és Esse é meu Deus, esse é meu Deus